Fala aí, pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E já estou aqui no clima das férias escolares, aqui com o meu chapeuzinho de sol, mas não é por isso que nós vamos parar as nossas atividades aqui no canal, né? Muito pelo contrário, vamos recuperar o tempo perdido, não é mesmo? Então vamos de adição e subtração de frações. Vem comigo. Primeiro caso que nós vamos ver aqui, pessoal, é quando os denominadores das duas frações, a parte de baixo aqui, são iguais. Aí, nesse caso aqui, é bem tranquilo e não é nisso que nós vamos focar hoje, nós vamos focar quando aqui a parte de baixo for diferente. Mas quando a parte de baixo for igual, você faz assim, você soma os termos de cima, então você soma o 2 mais o 6, que dá 8, e conserva a parte de baixo, a base. Então fica 8 sobre 4, e 8 dividido por 4 é exatamente igual a 2. Então, quanto a isso aqui, não tem mistério. O que pega é quando os denominadores são diferentes, como nesse caso aqui, denominadores diferentes. Está vendo? Deixa eu apagar isso daqui. E como que a gente calcula adição de frações quando os denominadores são diferentes? Aí a gente precisa fazer uma coisinha que se chama MMC, mínimo múltiplo comum. Mas o que é isso, professor? É isso aqui, eu vou escrever aqui do lado. MMC. Fazer um tracinho assim, e um traço assim. E eu vou pegar aqui o 6 e o 4 e vou colocar do meu lado direito. Agora vocês vão pensar assim, qual o menor número que eu consigo dividir tanto pelo 4 quanto pelo 6 ao mesmo tempo? Por isso que se chama mínimo múltiplo comum, é o menor número que é divisível pelos dois ao mesmo tempo. O menor número é 2. Aí eu faço assim, coloco 2 desse lado. 2 dividido por 6 é igual a 3. 2 dividido por 4 é igual a 2. Agora nós temos 3 e 2. Vocês sabem que não tem nenhum número que é divisível tanto por 2 quanto por 3 ao mesmo tempo. Então, qual é o menor número aqui? Não é 2? Agora você pensa, qual o menor número divisível por 2? Ora, é o próprio 2. Aí vocês colocam aqui, 2 desse lado. Repete esse 3. 2 dividido por 2 é igual a 1. E qual o menor número que você consegue aqui dividir por 3? É o próprio 3. Aí vocês colocam assim, 3. Aqui dá 1 e aqui dá 1. Aí o que tiver desse lado aqui agora, vocês vão multiplicar, está vendo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a gente fala que o MMC de 6 e 4, o mínimo múltiplo comum, é 12. Agora vamos guardar esse valor aqui, que vai ser importante para nós. Pronto, está ali. Coloquei que o nosso MMC é 12. Agora vocês vão vir aqui e vão montar aqui duas frações. E na parte de baixo, você vai colocar justamente o MMC, que é o número 12. A gente vem aqui e você vai fazer o seguinte procedimento. Esse 12 vai dividir pelo número que está embaixo e vai multiplicar pelos números que estão em cima. Então, olha só como que vai ficar. A gente pega aqui 12 dividido por 6 é igual a 2. Eu vou colocar entre parênteses assim. É igual a 2. E 2 vezes 8, multiplica pelos números que estão em cima. É igual a 16. Aí vocês vêm aqui e colocam 16. Agora, novamente, você pega esse 12 e divide pelo número que está embaixo. No caso, o 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. Eu vou colocar aqui o 3 entre parênteses, mas vocês não precisam fazer isso não. É só para vocês entenderem. E 3 multiplicado por 2 é igual a 6. Aí vocês vêm aqui e colocam 6. Agora, lembra naquele primeiro exemplo, lembra lá? Que quando a parte de baixo é igual, a gente conserva. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou conservar aqui o número 12, já que a base agora está igual. E a gente soma 16 mais 6, justamente que é igual a 22. E 22 dividido por 12 não dá exatamente uma divisão exata, mas a gente pode aqui simplificar essas duas frações pelo número 2. Você divide por 2 em cima e embaixo. 22 dividido por 2 é igual a 11, enquanto que 12 dividido por 2 é igual a 6. Pronto. Está aqui o nosso resultado. 11 sobre 6 é o resultado da adição dessas duas frações. Agora, vamos para mais um exemplo. Neste segundo caso aqui, nós temos uma adição com uma subtração. Eu já coloquei tudo junto e nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos fazer aqui o nosso MMC. Só que dessa vez, o nosso MMC não vai ser com 2, mas sim com 3 números. Vai ser com o número 4, o número 6 e o número 8. Aí você pensa assim, qual número que dá para dividir pelos 3 ao mesmo tempo? O menor número é o 2. Dá para dividir por todos eles aqui. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. E 8 dividido por 2 é 4. Perceba que dá para fazer para o 2 novamente. Então, vou colocar o 2 aqui. 2 dividido por 2 é 1. O 3, como não tem como dividir por 2, a gente repete ele. E o 4 dividido por 2 é 2. Agora, a gente faz por 2 novamente, por causa desse 2 que tem aqui. Repete o 1, repete o 3 e 2 dividido por 2 é 1. E agora, só sobrou o número 3 e só dá para dividir pelo 3. Então, a gente repete o 1. 3 dividido por 3 é 1 e repete o 1. Agora, vamos multiplicar tudo o que está deste lado aqui. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 3 é 24. Então, a gente fala que o MMC de 4, 6 e 8 é 24. Tranquilo? Coloquei ali no cantinho que o MMC é 24. Agora, eu vou pegar aqui essas frações e eu vou colocar 24 embaixo de todas elas. Vou colocar 24 aqui. 24 aqui. Repetir esse sinal de menos e vou colocar 24 aqui. Agora, novamente, vamos dividir pelos números que estão embaixo e multiplicar pelos números que estão em cima, tá bom? 24 dividido por 4 é igual a 6. Eu vou colocar aqui o 6 entre parênteses só para não perder ele, tá? E 6 vezes o 5 aqui é 30. Aí, vocês vêm aqui e colocam 30, tá bom? 24 dividido pelo 6 aqui dá 4. Vou pôr o 4zinho entre parênteses. E o 4 multiplicado por esse 10 aqui dá 40. Aí, vocês vêm aqui e colocam 40. 24 dividido por esse 8 aqui dá 3. Vou pôr o 3 entre parênteses aqui. E o 3 multiplicado por 12 dá 36. Aí, vocês vêm aqui e colocam 36. Agora, aqui ficou tranquilo. A parte de baixo não é a mesma coisa em todas as frações? É só conservar. Coloca 24. E aqui em cima é só somar. 30 mais o 40, 70. 70 menos 36 é igual a 34. Olha só. Se, nesse caso aqui, desse para dividir o número de cima pelo número de baixo, dando o número exato, perfeito. Mas, como não dá, a gente pode reduzir essa fração simplificando ela. Então, vamos fazer isso. Aqui, eu posso dividir, tanto em cima quanto embaixo, pelo número 2 para deixar essa fração um pouco menor. 34 dividido por 2 é igual a 17, enquanto que 24 dividido por 2 é igual a 12. Agora, vocês percebam que não tem nenhum número que eu consigo dividir tanto aqui no termo de cima quanto no termo de baixo. Então, acabou a nossa operação. A resposta dessa adição e subtração é 17 sobre 12 avos. Tranquilão? Poxa, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscreva no canal para receber vídeo-aulas semanais de matemática. Beleza? Aqui quem falou foi o professor Ayrton. Vou ficando por aqui. Falou, valeu e... Grande abraço!